É, essa casa é imensa, pra ficar só uma pessoa dentro dela. E acredite ou não, quem vai ficar nessa casa sozinha sou eu, exatamente eu. A pessoa que não sabe fazer nada na casa vai ficar sozinha e eu tô com muito medo, mas eu acho que vai dar certo. Tipo, eu não quero pensar no pior, mas já pensando, será que eu vou conseguir lavar uma louça? Tô brincando, gente, brincadeira essas partes, mas é sério, eu tô muito preocupada. Tipo, será que eu vou conseguir? Porque depois que eu li essa carta, eu fiquei em choque. Eu não acreditei, literalmente eu não acreditei, mas juro, quando eu vi essa carta eu fiquei assim, em choque. É, gente, eu não consigo acreditar numa coisa dessa. De verdade, eu tô em choque até agora, imaginando eu em casa sozinha. Minha família tá viajando sem mim e eu tô em choque total. Eu não paro de pensar nisso, de verdade, eu não paro mesmo de pensar nisso. Minha cabeça só tá rodando, rodando e rodando e eu não sei o que eu posso fazer. Eu tô, literalmente, perdida, cara, perdida mesmo. Ai, não consigo acreditar numa coisa dessa. Vou falar pro meu editor e colocar uma take pra vocês de tudo que aconteceu. Pra quem caiu nesse vídeo de paraquedas, vou deixar um resuminho pra vocês. É, galera, acabei de terminar de escrever aqui. Família, me desculpa, mas fui viajar com a Ana e a família dela. Volto em alguns dias, eu li pra vocês depois. E amo muito e todos. Tita, e eu vou deixar até um coraçãozinho pra eles. Ai, que coraçãozinho feio, mas é isso. Eu amo todo mundo, tá bom? E me desculpa por isso que eu tô fazendo. Eu sei que é doido, mas família, eu amo muito, muito, muito vocês. Ô, filha, eu tentei te ligar, mas seu celular tava desligado. Você viu o bilhetinho que eu deixei pra você? Ah, eu vi, tô vendo agora? Ah, então. A Adri me avisou que vocês já estavam... Em Londrina. Iam chegar hoje de manhã cedinho. Você já tá em casa, então? Tô, tô aqui, eu tô morrendo de fome. Ai, que bom, filha. É porque a gente teve que fazer uma viagem pra resolver umas coisas aqui em São Paulo. É, gente, é isso mesmo que vocês viram. Eu não consigo acreditar que eu vou ficar nessa casa gigantesca sozinha. Respira, vai dar tudo certo. Eu vou me acalmar, vai ficar tudo bem. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Só colocar minha mão lá em Deus, Deus vai me ajudar nisso. Vai dar tudo certo. Eu tô com medo, com certeza, porque eu nunca fiquei com tanto medo de ficar numa casa igual eu estou agora, gente. Eu tô com muito medo e, gente, tá começando a ficar à noite agora e tá me dando muito medo. Tipo, agora é o horário, tipo, pôr do sol, vamos dizer assim. Tá escurecendo já o dia, então isso tá me assustando muito. Porque, gente, eu nunca falei isso na internet, mas eu tenho medo de escuro, sabe? Então, assim, dá um pouquinho de medo. E essa casa também tem um monte de morcego, um monte de bicho e eu tenho medo, sabe? Ai, meu Deus do céu, eu não sei o que eu posso fazer e tenho que comprar comida, tenho que lavar minhas roupas da viagem e eu não sei lavar roupa. Eu tenho que aprender tudo isso nesses sete dias ou nesses três dias. Ai, porque minha mãe não sabe quantos dias ela vai ficar lá, então ela tá perdida e eu também tô perdida nessa casa aqui. Ai, meu Deus do céu, gente, o que que eu faço da minha vida? Ai, meu Deus do céu, o que que eu faço? É, gente, tá começando a escurecer e eu tô ficando com muito medo, então eu vou entrar pra dentro, mas eu preciso ver se o periquito tá bem, tá bem bonitinho. Eu acho que tem comida lá dentro. Ai, meu Deus do céu, essa casa tá muito escura, sério. Eu acho que eu vou ter que acender todas as luzes, não tô ligando pra energia, depois se vire pra apagar, porque sério, eu não vou ficar no escuro nem ferrando, nem ferrando. Ai, meu Deus do céu, eu apaguei. Nem ferrando mesmo. Ai, meu Deus do céu, periquito! Tá bem? Você tá bem? Ai, você tá bom, ele tá bem, então. Mas, se é isso, vou ficar no meu quarto, vou ficar no meu quarto bem quietinha, em silêncio, porque tenho muito medo, né, gente, de ficar nessa casa. E, sério, olha o breu, o breu. Eu só tô com a luz do meu celular. Ai, vou sair de todas. Ai, meu Deus do céu, viu? Eu acho que eu vou ligar pro Léo, perguntando pra ele se eu posso ficar na casa dele, porque, sério, eu tô com muito medo, juro pra vocês. Ai, sério, eu não gosto dessas coisas, juro. Eu não gosto. Ai, deixa eu ver se a coruja, ela tá bem, esqueci da coruja. Gente, eu tenho um pavor de ver a coruja. Ela me deu um pouquinho de medo, tu sabia? Tipo, muito. É, gente, chegou a parte mais perigosa da casa, que é ver a coruja. Ai, meu Deus do céu. Ó, que porta é essa? Oi, coruja. Oi, Edvi, gente. Olha aquilo. Sério, dá muito medo. Gente, a coruja, ela tá bem ali. Mas, sério, eu tenho muito medo dela. Sei lá, de dar comida pra ele, me dá muito medo. Ai, cadê, meu irmão? Cadê o Felipe nessas horas, né, gente? Porque ele foi viajar, né? De verdade, eu não queria que o Felipe fosse viajar. Não faz sentido o Felipe ir viajar, entende? Sério, eu tenho muito medo da coruja. Mas, enfim. Eu sei que a coruja não faz nada, não taca, mas... Mas, mesmo assim, me dá um sustinho. Porque eu, sei lá, tenho medo de mim, às vezes... Ai, meu Deus do céu. Mas, enfim. Seguinte. Agora, eu vou olhar pro Léo, perguntando pra ele se eu posso ficar na casa dele. Se ele pode vir me buscar. Porque a gente não gosta de dormir nessa casa. Eu não quero dormir. Ai, como meu irmão mudou de casa, eu vou falar com ele se eu posso ficar na casa dele. Ou não. Espero que ele deixe, porque... Essa irmãzinha linda no coração dele, eu acho que ele tem que deixar, sabe? Ai, ai. Vou falar com ele, vou ligar pra ele. Perguntando se eu posso ir na casa dele, de Uber. Ou ele me busca, né? Porque eu não quero ficar aqui. Eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero nem ferrando. Eu tenho muito medo, sabe? Eu tô com muita fome. Muita fome. Enfim, vou ligar pra ele. É, gente. Tô ligando aqui pro Léo. Oi, Léo. Tudo bem? Oi, gente. Ei, eu queria falar com você. Você tá podendo falar? Eu não posso falar. É, seguinte. Você sabe que a mãe... E... Ah, a família inteira foi viajar. Você tá sabendo disso? Que eles foram viajar? Pra SP? É, então ela comentou, mas eu não sabia que era hoje. Ela foi já? Ela já foi, eu acho que ela acabou de chegar, mais ou menos. Ela me ligou e ela tava indo. Então, eu acho que ela já chegou nesse horário. E eu queria saber... Você sabe que eu tenho medo de escuro, né? Um pouquinho. Eu queria saber se eu podia, sei lá, dormir nessa casa por esses dias. Sei lá, porque eu tenho medo de ficar aqui. Aí... Não tem como, Tita, porque nem eu tenho lugar pra dormir aqui. Tô sem cama. Ah... Sério? Eu tô sem cama porque nós estamos mudando. Eu tô pegando as coisas da outra casa e passando pra cá. E aí... Tá tudo aqui na sala. E outra? A mãe não te falou que quer viajar? Então, ela escreveu uma carta, acredita? Ela, eu acho que ela quis dar uma lição pra mim, que eu fui escondida e tudo. E eu tava com uma saudade de vocês e eu... Ai, não sei o que eu faço. Ah, você é chato, viu? Vai. Mas eu acho que ela quis dar uma lição pra você. Mas ela tá mó de boa comigo, tá falando comigo mó normal. Mas eu vou ficar, né? Você deixou a mãe sozinha, preocupada. E agora, já era, filha. Tá dando a lição em mim. Ai, meu Deus do céu. Mas, por favor, deixa eu ficar na sua casa aí. Só um dia, pelo menos. Só hoje. Só nessa noite. Por favor, por favor. Eu sei que... Nossa, aí você foi muito maldoso comigo. Mas, ó, eu voltei por vocês. Voltei pela família e vocês não estão aqui, entendeu? Mas tá bom, Léo. Você não deixa? É, mas enfim, você não deixou. Mas você pode me visitar, pelo menos? Tá, mas hoje eu vou aí. Aqui eu tô gravando agora. Ah, não. Tudo bem. Ai, ai. Então tá bom, Léo. Beijo. Ih, eu fico sem ninguém. Ai, você é muito chato. Ai, eu odeio falar com você. Você é muito, 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 muito chato. Muito chato, muito chato, muito chato. Mas sair sozinha aí, ó. Vai, bicho. Ai, meu Deus do céu. Não tá bom, então. Beijo. Sem mãe, sem família, sem ninguém. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, tchau. Eu não quero falar com você. Você me tomou. Você me deixou muito triste agora. Mas tá bom, beijo. Tá brincando. Tá zoando. Tchau. Beijo. Tô com saudade. Beijo. Ai, meu Deus do céu. Voltei que dormir nessa casa mesmo. Ai, eu tô ferrada. Eu tô muito ferrada. Eu não queria dormir assim, né? Porque aqui me deu um mentinho, né? Ai, mas vai ter que fazer. Ai, gente. Eu não tô acreditando numa coisa dessa. Eu tô acreditando nisso. Agora eu tenho que ser dona de casa. Vocês já viram Letícia Ruiz? Dona de casa? Ai, meu Deus do céu. E aí, meu Deus do céu. E aí, meu Deus do céu. Obrigado.